Deus é mais, baiar sangue bom, Deus é mais, baiar de todos centos, Deus é mais, baiar sangue bom, 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 Deus é mais, baiar Quando a música se começa a regar Todo mundo se manda. Quando a música se começa a regar O océano se começa a dançar Nhamma 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 Salte Nhamma 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 Salte Nhamma 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 Salte Nhamma 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 Salte On faz o show, o faz o show a Bahia On faz o show a Salvador de Bahia On faz o show, on faz o show a Bahia On faz o show a Salvador de Bahia Se la dica, 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 se la d Nós fazemos o show, nós fazemos o show a Baia, nós fazemos o show a Salvador de Baia. A Salvador de Baia. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba Transcrição e Legendas Pedro Negri